Galera, daqui meia hora tem a live no Instagram da Top Magazine, é esse Instagram aqui, então é 3 horas da tarde, horário de Brasília, vai rolar a live comigo e com o Túlio, então assistam, vai ser bem legal. Galera, daqui meia hora tem a live no Instagram da Top Magazine, é esse Instagram aqui, então é 3 horas da tarde, horário de Brasília, vai rolar a live comigo e com o Túlio, então assistam, vai ser bem legal. Bom dia para todos nós. São Paulo acordou mais frio hoje, a gente já coloca um gorro, um cachecol, se prepara para o inverno. Agora eu estou indo no mercado, preciso fazer compra, essa vida de morar sozinho não é legal. Eu juro que eu sou a pior pessoa fazendo compra, eu nunca sei onde está nada, tipo a Ana trabalha na casa e falou assim, compra a Candida, onde fica a Candida? Túlio, hoje é sexta-feira, hoje é dia de que? De comer temaki. É de maldade, véi. O que você vai fazer aí para nós? Surpresa. No final a gente vê quem é tu. Caramba, falou nada com uma. Mandou bem, mandou bem. Você está contratado cara, se você quiser fazer de novo, fica com vontade. Com o outro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri